O cenário da pandemia no estado de São Paulo começa a estabilizar. Isso segundo o levantamento do InfoTracker, que é a plataforma de monitoramento de dados da USP e da Unesp. Apesar de se manter em um patamar alto, a variação de internações por Covid-19 apresentou uma desaceleração nesse mês de fevereiro, na comparação com janeiro. A taxa de transmissão apontou para uma estabilidade. O número total de pessoas internadas por dia também apresentou uma leve queda nos últimos dias. O pico, por enquanto, foi dia 29 de janeiro, com 11.532 pacientes internados. Na última quinta-feira, 11.210. É um pequeno aumento, mas traz aí a nossa esperança de que já estamos chegando aí na estabilidade. Será? Bom, esse é assunto para o nosso colunista de saúde. Doutor Gonzalo Vecina, bom dia, boa semana. Bom dia, Fabiola. Boa semana para você também e para os nossos espectadores aqui. Você sabe que eu até estava conversando com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e ele também otimista de que já estamos na capital paulista, isso é importante dizer, né? Na capital paulista, já numa certa estabilidade. E aí eu te pergunto, será é isso mesmo, doutor Gonzalo? Veja, fora os incautos, os que falam qualquer coisa, As pessoas orientadas por dados ficam levantando e correndo atrás e fazendo estimativas, essas pessoas têm hoje dois comportamentos. Um comportamento é o comportamento cauteloso. Não, eu acho que ainda não chegamos lá, ainda temos muito mal pela frente, temos muita doença pela frente, temos muita morte pela frente. Morte entre os não vacinados, principalmente. Morte aumentando em crianças porque ainda não conseguiram ser adequadamente protegidas e porque estão voltando às aulas. Então, esse é um dos comportamentos. Eu prefiro ter o outro comportamento, quer dizer, eu não tenho... Eu reconheço que os levantamentos de dados, que principalmente o pessoal ligado ao InfoTrack estão realizando, são muito sérios, muito comprometidos, e acho que essa posição de calma, de, olha, vai com um jeito aí, é uma boa preocupação. Eu, basicamente, o que que passo é olhar para o que aconteceu em outros países e pegar essa coisa que aconteceu em outros países e transferir para cá. O que aconteceu, até o momento que a gente tem observado em outros países, antes do aparecimento de uma variante a mais aí, que é essa tal de B1, que está lá na Inglaterra, na Dinamarca. É um ciclo de oito a dez semanas em que há a subida e o início da descida. Em dez semanas, mais ou menos, você tem uma normalização, fica com um número de casos diários pequeno, mas mantém, que são as pessoas suscetíveis que até agora não tinham sido encontradas pelo vírus. Então, olhando para esse período de oito a dez semanas, nós começamos, mais pesadamente, essa crise com a Ômicron no Brasil, final de dezembro e início de janeiro. Então, é esperado que, por onde ela entrou, ou seja, que já fez essa subida imensa, que é o caso das capitais, particularmente aqui no sul, no sudeste de São Paulo e Rio, foi por onde a Ômicron chegou ao Brasil. ela chega pelos aeroportos, chega rápido pelos aeroportos e se instalou nas cidades. E aí começou a produção de casos e as mortes. Alcançou um pico por esses dias e inicia-se o processo de queda. Em que semana nós estamos? Estamos na quarta, quinta semana. Quer dizer, é parecido com o que aconteceu na África do Sul, parecido com o que aconteceu em alguns países da Europa. É o que a gente espera que vai acontecer aqui. Então, vamos ter uma queda do número de casos nas capitais, enquanto a doença caminha para o interior. Neste momento, o interior está começando a sofrer as consequências disso. Então, mais ou menos, é isso que eu falo, Fabiola. Observando o que está acontecendo e o que aconteceu nesses outros países. Então, a fala do ministro da Saúde neste final de semana é correta, de certa maneira, porque ele diz que o país ainda não chegou no pico da onda de contágios, mas ele comemorou a queda do registro em alguns estados, mas diz que ainda não está no pico no Brasil. E ele declarou que o ministério está monitorando a pressão, inclusive, do sistema de saúde, em especial a ocupação dos leitos de UTI. E reforçou a necessidade de vacinação. Ele deu uma declaração boa nesse final de semana, pelo menos, então, né, doutor Gonzalo? Olha, estou começando até a e-mail já. Eu não sabia dessa declaração do ministro. Eu não sabia, ele falou no Twitter, eu acho. Se não me engano, foi no Twitter essa declaração dele. Tudo que esse ministro fala, eu acho que a gente tem que correr do lado oposto, né, porque é um energúmeno, mas pode ser que ele tenha finalmente caído a ficha. Está falando até a favor de vacinação, a gente não pode correr do lado oposto quando ele fala a favor de vacinação, né. Espero que ele esteja comprando vacinas, porque nos próximos dias, com certeza, a Pfizer vai entrar com o pedido de registro da vacina a partir de seis meses, e nós não temos vacina para vacinar a partir de seis meses, né. E será fundamental proteger as nossas crianças acima de seis meses. Isso é uma coisa que temos que falar toda hora que pudermos falar. Quem está sendo hospitalizado, 80% de quem está sendo hospitalizado e está morrendo, é gente que não tomou a vacina, o ciclo vacinal completo. Todo mundo tem que tomar as duas vacinas e a dose de reforço. A dose de reforço, então, é mais importante ainda do que as outras duas doses. E isso é fundamental para as crianças. Não existe morte comprovada por uso da vacina nas crianças. Não tem caso. Então, tudo que está se falando, que morreu, que sofreu, que isso, que aquilo, que virou jacaré, é mentira. Mentira. Fake news. Então, vamos proteger nossas crianças.